Música Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde não tem que pagar indenização por não fornecer medicamento que só foi registrado pela Anvisa após morte de beneficiário Os ministros da quarta turma do STJ não aceitaram pedido em que a Cassi teria que pagar indenização por danos morais em favor da herança de uma beneficiária Ela faleceu enquanto tentava obter medicamento para tratar um câncer no reto que já apresentava lesões no pulmão A beneficiária lutava contra um tipo grave da doença em estágio avançado O médico que tratava a paciente indicou o medicamento regorafenib Porém a Cassi negou fornecer o remédio com a justificativa de que não tinha cobertura contratual além do medicamento não possuir registro na Anvisa Por conta disso a beneficiária entrou na justiça com o pedido de indenização por danos morais e que fosse determinado ao plano de saúde o fornecimento imediato do produto quimioterápico A justiça do Rio de Janeiro decidiu que a Cassi deveria custear o tratamento indicado e pagar 10 mil reais de indenização à mulher Mas durante a ação ela morreu e só depois disso o medicamento foi registrado pela Anvisa O caso chegou ao STJ e a maioria da quarta turma acompanhou o voto da ministra Isabel Galotti relatora do processo A magistrada seguiu o entendimento jurisprudencial da segunda sessão de que não há ilegalidade na exclusão de cobertura de medicamentos não registrados na Anvisa uma vez que fornecer o remédio além de implicar em risco a saúde comprometeria o equilíbrio econômico do plano A ministra entendeu também que o fato do registro do medicamento ter sido feito após a morte da paciente não torna ilegal a negativa de cobertura que foi praticada quando ainda não era permitida a venda do remédio no país Música Música Legenda por Sônia Ruberti